Olá Rosas da Vida, tudo bom? Vamos ao tema aí da reeducação alimentar O vídeo hoje relacionado a isso, eu vou dar 5 dicas para vocês criar bons hábitos na alimentação porque é necessário E se vocês querem conferir quais são essas 5 dicas continuem aqui no canal, aproveita, deixe seu joinha se inscreva no canal e me sigam também nas redes sociais Vamos lá conhecer as dicas? O primeiro hábito saudável, ou dica que eu vou estar dando aqui são os exercícios físicos Não adianta nada você ter, fazer dieta, ter uma alimentação saudável se você não alinhar os exercícios físicos porque você vai emagrecer demais só com a reeducação alimentar e vai ficar com aquela cara murcha, sem massa, sem ganho tipo tudo flácido Então tem que aliar a atividade física com a alimentação e os resultados são bem mais rápidos quando os dois se juntam E fora que a atividade física te dá muita disposição vontade de fazer mais coisas Então sempre bom, o primeiro hábito, assim que eu indico, é exercício físico seja caminhada, seja em casa, como eu já disse na internet você usar algum aplicativo, tá fazendo essa atividade, seja pulando corda sempre que tá movimentando o corpo aliado da alimentação, ok? A segunda dica é dormir É bom dormir, né gente? Mas muitas pessoas dormem pouco e não adianta trocar o sono do dia pela noite o sono tem que ser à noite você tem que dormir bem à noite pra tudo fluir porque uma noite mal dormida desgasta totalmente a gente e fora que atrapalha na sua alimentação, nos seus exercícios tudo tem que ir caminhando certinho juntos e ir umas 8 horas dormida que é o recomendado e dormir mesmo porque se você não dorme bem no outro dia você não vai estar bem tanto pra alimentar como ter vontade de continuar a fazer algum exercício então uma boa noite de sono não se troca pelo dia é onde ajuda a trabalhar, né? o metabolismo da gente terceira dica procurar tirar tudo que não é saudável da dispensa e da geladeira gente, é difícil? é porque ainda mais quando é só uma pessoa dentro da casa fazendo a reeducação alimentar aqui em casa, aqui, é só eu os outros comem as coisas que eu faço mas o meu filho não vai deixar de comer a pipoca de micro-ondas não vai querer deixar de tomar aqueles iogurts os biscoitos recheados dele a coca-cola pra mim é difícil porque como eu vou retirar eu a minha coisa a minha meu foco é o quê? determinação é olhar ver não correr e fazer alguma coisa pra mim e então assim você que tá aí com o que mora sozinho ou que tem mais pessoas participando procura evitar procura tirar cortar algumas coisas eu procurei diminuir em muitas coisas como refrigerante como a massa pipoca essas coisas comprar em poucas quantidades até pra eles mesmos não consumirem tanto né? já que eu não consumo então é isso é retirar tudo é passar longe de coisas que não é saudável tá? quarta dica é descasque mais desembrulhe menos isso quer dizer sobre os industrializados que a gente vive no supermercado comprando porque é mais fácil é mais rápido chegar em casa vou abrir jogar na panela ou tals não procure descascar mais fazer mais coisas eu falo isso em verduras em vários sentidos descascar mais como frutas ao invés de do refrigerante do suco em pozinho faz um natural comidas alimentos verduras vapor tem muitas opções então procure descascar mais e desembrulhar menos tá? isso vai ser de grande ajuda o último é o tempo tempo gente não adianta querer emagrecer do dia pra noite daqui uma semana tudo é o seu tempo o corpo vai se acostumando com a sua nova vida com a sua nova rotina com a nova alimentação com os exercícios então dê tempo a tempo que os resultados vão vir tá? vai ter recaída jaquei cheguei no final de semana eu ai eu comi churrasco demais fui lá entrei na pizza aconteceu? dá uma pausa tudo bem na segunda volta de novo com a sua reeducação né? com a sua alimentação saudável porque acontece vai acontecer não tem como não acontecer mas dê o tempo a tempo não espere do dia pra noite perder peso perder barriga tudo é ao pouco ganhar massa né? como eu agora queria muito começar a ganhar essa massa muscular mas eu sei que tudo é o tempo ao tempo eu demorei 4 meses pra tá perdendo os 9 quilos tô feliz tô satisfeitíssima muito feliz com os resultados mas eu sei que levou tempo eu sei que levou minha dedicação né? no tanto de eu preparar a comida no tanto de eu tirar meu tempo pra fazer os meus exercícios é isso deu tempo a tempo então pessoal essas foram as 5 dicas de como ter um bom hábito na alimentação espero que vocês tenham gostado se quiser deixar sugestões de vídeos outros temas podem deixar aqui vou trazendo muito mais coisas porque eu tô amando tá fazendo esses tipos de vídeos relacionados porque eu tô expondo a minha felicidade e às vezes estou ajudando alguém que tá aí do outro lado então por hoje é só um super beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo tchau, tchau